A União Europeia diz estar alarmada com a decisão da Coreia do Norte de enviar militares para combater pela Rússia na Ucrânia. José Borrell advertiu que o Bloco Comunitário vai coordenar uma resposta com parceiros. O chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, condenou a Coreia do Norte pela recente decisão de cooperar militarmente com a Rússia ao afirmar que a ação constitui uma violação do direito internacional e dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas. Borrell destacou que esta cooperação e a transferência de armamento entre os dois países agravam a segurança global e têm implicações diretas para a paz na Europa. O responsável europeu sublinhou ainda que o envio de militares norte-coreanos para combater na Ucrânia reforça a posição da Ucrânia e contradiz as declarações de Moscovo de estar aberta a negociações de um cessar-fogo. A tomada de posição, segundo Borrell, demonstra que a Rússia não está comprometida com uma paz justa e duradoura no conflito. A União Europeia, segundo o chefe da diplomacia, está a coordenar-se com parceiros internacionais como os Estados Unidos e a NATO para responder à movimentação norte-coreana. A NATO e Washington confirmaram esta semana que cerca de 3 mil militares norte-coreanos estão a caminho da Rússia para integrar os batalhões nas frentes de combate na Ucrânia. A informação já havia sido avançada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e confirmada também pelas autoridades de Sol. Esta colaboração entre a Rússia e a Coreia do Norte levanta preocupações globais e poderá intensificar as sanções e pressões internacionais sobre os dois países envolvidos. A Turquia atacou alvos do PKK na Síria e Iraque. Os ataques acontecem após o atentado terrorista que matou 5 pessoas na capital turca. Não tardou a resposta do governo turco ao atentado desta quarta-feira. Contra a capital do país. As forças turcas atacaram na última noite 32 alvos do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão na Síria e no Iraque. As forças curdas confirmaram o ataque que terá matado 12 pessoas, incluindo duas crianças. Terão sido atingidas zonas povoadas, espadarias, centrais elétricas e instalações petrolíferas. A retaliação turca surge após uma explosão provocada por um bombista suicida que matou 5 pessoas e feriu mais de 20 esta quarta-feira em Âncara. O alvo foi um complexo industrial estatal, responsável pelo fabrico de aeronaves militares e civis. Segundo o ministro do interior turco, os dois atacantes, um homem e uma mulher, foram mortos no local. A Turquia responsabilizou o PKK pelo atentado. No entanto, nem o partido curdo, nem qualquer outro grupo, reivindicou a autoria do ataque. O presidente turco, que participava na cimeira dos BRICS, na Rússia, já regressou ao país. Na rede social X, Erdogan classificou o ataque como hediondo e assegurou que a luta contra o terrorismo vai continuar. Conhecido como o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, é considerado uma organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e Reino Unido. Desde 1980, que o PKK luta contra o Estado turco em defesa dos direitos da minoria curda. Legenda Adriana Zanotto